A partir de agora, os músicos da Ilha do Maio já podem fazer o registro das suas obras na própria ilha. A Sociedade Cabo Verdeana de Música e a Câmara Municipal da Ilha assinaram um protocolo que agora permite aos músicos locais fazerem o seu registro no balcão único da Câmara Municipal. Para além da assinatura do protocolo com a Câmara Municipal, a Sociedade Cabo Verdeana de Músicas promoveu ainda sessões de formação com músicos, operadores económicos e todos aqueles que de uma forma ou de outra estão ligados à música. Durante quatro dias, debruçaram-se sobre temas como direitos de autor e direitos conexos e como gerar rendimentos económicos através da gestão coletiva de direitos. Tudo isso, de acordo com a Presidente da Sociedade Cabo Verdeana de Música, Solange Cesarovna, tem os seguintes objetivos. Trazer para a Ilha do Maio as condições para nós fazermos a defesa dos direitos autorais dos músicos, autores, compositores, interos, produtores fonográficos e todos que estão ligados da música de uma forma ou de outra, em parceria com a Câmara Municipal do Maio e aqui também contando com a cooperação luxemburguesa como a nossa parceira fundamental para a descentralização dos serviços da SM aqui na Ilha do Maio. E durante a estada, portanto, fez-se assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal. Em que consiste este protocolo e que benefícios? Este protocolo tem o compromisso das duas instituições para que nós façamos trazer o sistema da proteção profissional dos autores e dos músicos que residem na Ilha do Maio e incluí-los na Sociedade Cabo Verdeana de Música. E para o vereador da cultura, há muito que a Câmara Municipal do Maio estava na expectativa deste protocolo. Carlos Honório Tavares entende que só sim os músicos do Maio sentem-se mais motivados e valorizados. A responsabilidade a partir de hoje é enorme, porque não tem que respeitar requisitos e regras da sociedade. Nunca abadi assinar a inscrição do primeiro músico da Ilha do Maio na plataforma da Sociedade Cabo Verdeana de Música. É um parceria que há muitos anos, no 70, assinava uma sociedade por causa do Covid, nunca consegui. E hoje a Ilha do Maio denunou o primeiro músico do Maio inscrito na plataforma. No fim, a nossa reportagem testemunhou o primeiro artista a registrar a sua música na plataforma. Luís Tavares expressou a alegria em nome de todos os artistas da Ilha do Maio. Ilha do Maio sabe, o povo amado é encantador, fazendo lembrar-me para a volta da Maio. E hoje.